Olá, turminha do quinto ano! Como vocês estão? Espero que todos estejam bem e em paz, tá? Hoje, nossa aula de história, nós vamos estudar o período regencial. Estão preparados? O material de vocês está todo ok? Ótimo! Então, vamos dar início à nossa aula. Prestem bastante atenção, tá bom? Então, façam agenda 14 de 8 de 2020. Disciplina, história, conteúdo, período regencial, 1831 a 1840. Atividade, páginas 113. Período regencial, 1831 a 1840. A oposição contra a forma autoritária como Dom Pedro I governava o Império, cresceu durante o período em que ele esteve no poder. Em 1831, Dom Pedro abdicou. O que é abdicar? É abandonar, renunciar, desistir. Então, ele abdicou do trono em favor de seu filho, Dom Pedro de Alcântara, que tinha apenas 5 anos de idade e partiu para Portugal. Com essa idade, Dom Pedro de Alcântara, não podia governar o país. Adotou-se, então, o sistema de regências para administrar temporariamente o Brasil. Inicialmente, para cada regência eram escolhidos 3 regentes, entre as pessoas influentes e poderosas da época. Mais tarde, passou a ser escolhido apenas um regente. Então, o Dom Pedro, que governava o Império, ele abdicou do trono em favor do seu filho, Dom Pedro de Alcântara, mas ele só tinha apenas 5 anos de idade. E com essa idade, ele não podia governar. Então, o que foi que aconteceu? Criaram o sistema de regências para que o Brasil pudesse ser temporariamente administrado até o Dom Pedro de Alcântara ter a idade para poder governar o Brasil. Observem a imagem. Essa imagem é uma aclamação de Dom Pedro II, segundo o Imperador do Brasil. As fases do período regencial foram... Vamos ver que fases foram essas. Regência Trina Provisória, composta de três políticos importantes da época. Governou o Brasil de abril a julho de 1831. Regência Trina Permanente, também composta de três pessoas influentes. Governou o Brasil de julho de 1831 a 1835. E também teve a regência una do padre Diogo Antônio Feijó, que governou o Brasil de 1835 a 1837. Houve também a regência una de Pedro de Araújo Lima, que governou o Brasil de 1837 a 1840. Então, em 1834, foi assinado o ato adicional que substituiu a regência Trina pela regência una. Essa mudança na forma de governar o país teve como resultado a ampliação da autonomia política administrativa das províncias em detrimento da centralização do poder da corte. Conflitos e revoltas O período das regências foi um dos mais difíceis da história do Brasil. Ocorreram várias revoltas em diferentes lugares. Suas motivações eram diversas. A falta de emprego, os impostos elevados, as dificuldades das províncias em vender seus produtos, a pobreza em que vivia grande parte da população, entre outras. Para tentar acabar com os movimentos da insatisfação, Em julho de 1840, os políticos brasileiros resolveram proclamar a maioridade de Dom Pedro de Alcântara. Com apenas 14 anos, ele se tornou imperador do Brasil, com o título de Dom Pedro II. Então, o período das regências foi um dos mais difíceis da história do Brasil, porque ocorreram várias revoltas em diferentes lugares. Então, a falta de emprego, os impostos muito altos, as dificuldades em vender seus produtos, A pobreza em que vivia grande parte da população, fez com que acontecesse muita coisa. Então, para tentar acabar com esses movimentos, com essa insatisfação, Em julho de 1840, os políticos brasileiros se reuniram e resolveram proclamar a maioridade de Dom Pedro de Alcântara. Ele nem tinha 18 anos ainda, então, com apenas 14 anos, ele se tornou o imperador do Brasil e passou a se chamar Dom Pedro II. Revolta dos Malês na Bahia, em 1835 A Bahia passava por um momento difícil durante o período regencial, desencadeado por crises na produção açucareira e pela mudança do centro político para o sudeste brasileiro. Nesse contexto, em 1835, africanos escravizados, muçulmanos, chamados de Malês, deram início a uma das mais importantes revoltas de escravizados no Brasil. Eles lutavam contra a escravidão, a discriminação racial, a miséria e a imposição do catolicismo. O levante foi deletado e contido pelas tropas imperiais. Muitos revoltosos foram presos e alguns foram condenados à morte ou submetidos a castigos públicos. Observem a imagem. Então, essa imagem está representando um vendedor de palmito. E agora vamos falar um pouquinho da Guerra dos Farrapos, no Rio Grande do Sul, em 1835 a 1845. A Guerra dos Farrapos foi a revolução mais longa do período monárquico. Ela foi desencandeada pela elite gaúcha, que tinha grandes propriedades rurais e criações de gado. Esse grupo lutava contra os altos impostos cobrados pelo governo sobre seus produtos. Durante o conflito, o Rio Grande do Sul foi declarado independente, formando a República de Piratini em 1837. A revolta terminou em 1845, com a vitória do governo, mas com garantias de diminuição de impostos, perdão para os revoltosos, entre outros acordos. Então, a Guerra dos Farrapos foi a revolução mais longa do período monárquico. Através dela, desencadeou pela elite gaúcha, que tinha grandes propriedades rurais e criações de gado. Então, esse grupo lutava contra os altos impostos que o governo cobrava sobre esses produtos. Então, durante esse conflito que aconteceu no Rio Grande do Sul, foi declarado independente à República em Piratini, no ano de 1837. E essa revolta, ela só terminou no ano de 1845. E o governo foi quem venceu, mas com a garantia que iriam diminuir esses impostos e perdoar os revoltosos, entre outros acordos que eles fizeram. Cabanagem, Grão-Pará, 1835 a 1840. A província do Grão-Pará era formada pelos atuais estados do Amazonas, do Pará, do Amapá, de Roraima e de Rondônia. A província queria se separar do Império do Brasil para ter autonomia política. A cabanagem diferencia-se de outras revoltas por ter sido integrada por pessoas de vários grupos sociais, desde os mais enriquecidos da província, como os fazendeiros, até indígenas, negros, mestiços, que viviam às margens dos rios em cabanas. Ela foi uma das revoltas mais violentas, com cerca de 30 mil mortos nos conflitos. As tropas imperiais derrotaram os revoltosos. Observem a imagem. Então, essa imagem representa a Guerra das Cabanagens. E agora vamos ver um pouquinho da Sabinada, Bahia, 1837 a 1838. A Sabinada foi organizada por militares, profissionais, liberais, comerciantes e funcionários públicos que estavam descontentes com as decisões do governo e com os impostos cobrados. No entanto, o que realmente motivou o início do conflito foi a convocação de jovens para serviço militar, com o objetivo de conter a Guerra dos Farrapos. O médico e jornalista Francisco Sabino Vieira, que iniciou o movimento e deu nome a ele, proclamou a República Bahiense em 1837. A revolta acabou reprimida pelo governo regencial e seus líderes foram mortos ou presos. Balaiada, Maranhão e Piauí, 1838 a 1841. Os principais organizadores da balaiada eram homens pobres, lavradores, sertanejos e artesãos, e negros escravizados, inconformados com a opressão que sofriam. Um dos líderes da revolta, Francisco dos Anjos Ferreira, vivia na fabricação de balaios, que eram cestos feitos de palhas trançada. Por isso, os rebelados foram chamados de balaios, e o movimento ficou conhecido como balaiada. A revolta mexeu com a estrutura política da região, mas terminou em 1841, já bastante despessa. Observem a imagem. Essa imagem representa os fabricantes de jacás, que eram cestos e balaios. E agora, vamos praticar a atividade, página 113. Pause o vídeo, resolva as questões. Depois, pode dar o play no vídeo, e vamos fazer a correção. E agora, vamos para a correção da página 113. Primeira questão. O item A. Por que o Brasil foi governado por regentes? Dom Pedro I abdicou do trono, quando seu filho, Dom Pedro de Alcântara, tinha apenas 5 anos de idade. Como ele não podia governar o Brasil, a responsabilidade foi passada para os regentes. B. O que foram as regências? Governos temporários, que administraram o país em nome de Dom Pedro de Alcântara. As causas dessas revoltas eram, sobretudo, a falta de emprego, os impostos elevados, as dificuldades das províncias em vender seus produtos, e a pobreza em que viviam grande parte da população. Em grupo, escolha uma das revoltas mencionadas, e faça uma pesquisa sobre esse acontecimento. Ao final, todos devem falar o que descobriram, para que o restante da turma possam conhecer mais a respeito das revoltas do período regencial. Turma, então, a terceira questão, como nós não podemos nos reunir em grupo, nós não estamos na nossa sala, então cada qual faz a sua, tá bom? Quarta questão, descreva com suas palavras, como terminou o período regencial. Você pode colocar a sua opinião, mas a tia também colocou aqui. Os inúmeros conflitos do período regencial, que culminaram no empoçamento de Dom Pedro II, como imperador do Brasil, aos 14 anos de idade. Então, eu espero que vocês tenham feito uma correção direitinho. Coloquem a data de hoje e corrigido na página da atividade, tá bom? Meus amores, nossa aula chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez, muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula!